Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a receita é salpicão, mas é um salpicão diferente como vocês viram aí no título. Não vai frango, nem batata palha e muito menos a danada da uva passa. Então bora preparar essa delícia? E o nosso salpicão é muito prático, ele vai apenas 4 ingredientes. Você vai precisar de um pimentão bem grande, uma cebola grande ou duas médias, mais ou menos aí uns 150, 200 gramas de presunto. E a quantidade de maionese que eu usei nessa receita foi de 250 gramas, meio potinho daqueles que a gente encontra no supermercado. E aí ele ficou bastante cremoso, mas se você gostar, menos cremoso, coloca menos maionese. E esse salpicão é tão fácil, mas é tão fácil de fazer, gente, que 90% do preparo dele é só de cortar. Então aqui eu cortei o pimentão ao meio e eu vou tirar essas partezinhas deles que são mais grossas, porque a gente não quer isso no nosso salpicão e tira a semente também. Daí eu parto ele ao meio e vou cortando em tirinhas e tenta cortar bem fininho, hein gente? E após ter cortado o pimentão todo em tirinhas, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa com a cebola. Gente, não precisa cortar nem muito fina nem muito grossa. Agora em uma panela com a água já fervendo, você acrescenta uma colher de sopa de sal e coloca primeiro o pimentão pra cozinhar. E aí só depois de uns 3 minutinhos a gente coloca a cebola, porque ela é mais fácil de murchar. Daí a gente vai cozinhar um pouco essa cebola pra ela não ficar com aquele croque-croque e não dar aquele bafão de onça de ter comido uma cebola crua, né gente? Porque ninguém merece. E aí gente, pra ver se já cozinhou, você olha se a cebola já tá um pouco mais transparente e o pimentão que tava bem verdão agora vai tá um pouco mais verde musgo. E depois de já ter cozinhado, eu escorri bem e agora eu tô colocando água fria pra parar o cozimento. Eu deixei o pimentão e a cebola secando pro nosso salpicão não ficar aguado. E agora a gente corta o presunto e a gente corta ele em tirinhas também. E agora é só você misturar o presunto junto com a cebola e com o pimentão. E essa receita é muito simples, não tem pulo do gato, todo mundo consegue fazer. E por fim é só adicionar a maionese. E não coloca ainda tudo, vai colocando aos poucos e vendo aí qual que é o seu agrado. Só lembrando gente que essa não é uma maionese caseira, eu comprei ela no mercado. Então se você não for fazer sua própria maionese, compra uma marca boa, de boa qualidade pra não estragar sua receita, hein? E em breve vou trazer uma receitinha aqui muito especial de maionese caseira que vocês vão amar. E está pronto o nosso salpicão e chegou a melhor hora que é a hora de comer, né gente? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessa receita. E se gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, que a sua ajuda é muito importante. Eu falo isso em todos os vídeos, mas é porque sem vocês esse canal não seria nada. Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijo meus amores e até a próxima receita aqui do meu canal. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma